O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu derrubar a liminar proferida pelo ministro Edson Fachin, o liminar que tratava desse assunto aí, travando as ações de reintegração de posse dos proprietários de terra em Guaíra e também na região de Guaíra. E com essa decisão, os processos de demarcação ficam suspensos. Desde 2023, Guaíra enfrenta uma situação de insegurança devido às invasões por grupos que alegam ser descendentes de povos originários. No final do ano, houve então um confronto e a Força Nacional precisou intervir. A decisão do Supremo Tribunal Federal traz agora um pouco de alívio, pelo menos. A decisão nos dá segurança jurídica e impede também algum procedimento arbitrário das instituições federais. Então, coisa que já existe respeitando o marco temporal, acredito que isso aí nem deveria estar sendo discutido hoje por já existir uma lei e ser validada novamente. E alívio para nós, pode ter certeza que não, porque as propriedades estão invadidas. E só vai nos trazer alívio o dia que essas pessoas forem realocadas em outro lugar e libera as propriedades dos produtores rurais aqui na região. Eu fiquei muito satisfeito com a formação da maioria para o restabelecimento e o amadurecimento dessa questão. O relacionamento institucional que o município tem pregado desde o início do nosso primeiro mandato está surtindo efeito. Eu me refiro naturalmente à FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, onde estão reunidos todos os parlamentares federais ligados a esta causa e especialmente aqui a nossa região. A nossa gratidão imensa a essa instituição. Mas isso resolve 100% do problema? Ainda não. Mas abre um espaço para que seja feita a pacificação definitiva e que permita que a comissão instituída a nível nacional para se resolver esse problema avance ainda mais para pacificar definitivamente essa questão. Pessoal, essa importante decisão é fruto de ações conjuntas tomadas pelo município de Guaíra, a FAEP e a CNA, onde foi interposto um agravo regimental perante o Supremo Tribunal Federal para fins de reformar a decisão do ministro Fachin. As teses foram acolhidas e o Supremo Tribunal Federal hoje formou maioria para fins de reformar essa decisão e restabelecer as decisões anteriores que o município tinha obtido na justiça, onde se determinou a suspensão e a anulação de todo o processo demarcatório ocorrido na cidade de Guaíra e região. Obrigado. Obrigado.